Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao Alô NSS. Mais um boletim nessa tarde de hoje. Eu sou a Ana e trago maravilha aqui pra vocês, hein? Eu trago uma notícia muito boa. Você vai gostar, então já senta o dedo aí no like. Vou falar do 14º salário NSS, parcela de 2.620, vou falar das datas definidas, vou falar sobre também um assunto importantíssimo que eu recebi. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta antes de eu trazer a primeira informação e eu gostaria que você respondesse pra mim aqui nos comentários. Você já recebeu alguma negativa do INSS? Seja por novo benefício, solicitação de benefício ou solicitação de revisão. Alguma vez você já recebeu uma negativa do INSS? Tem alguém aí que passou por isso? Comenta aí pra mim só sim ou não, só pra eu entender que a gente tá fazendo um trabalho, uma pesquisa aqui no canal. Pra entender se o INSS dá muitas negativas aos beneficiários, qual é o percentual de reversões, a quantidade de erros cometidos e de falta de capricho mesmo na análise por parte do INSS. Tanto que eu trouxe pra vocês essa semana um processo que coube 30 mil reais de indenização por causa desse tipo de coisa. Você entrega o documento, o INSS com preguiça não analisa e aí dá negativa, faz o beneficiário ficar sem o benefício, que o benefício tem fins alimentícios, então dá danos morais. E a gente começou a fazer essa pesquisa aqui no canal e eu gostaria muito de entender do público que nos assiste, como a maioria beneficiária da Previdência Social, se você recebeu alguma negativa do INSS ou não. E eu vou trazer uma informação importante em relação a isso pra vocês também, tá? Então hoje serão três notícias aqui pra você, então fique comigo até o final do vídeo, eu aproveito pra convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho, é só clicar você estará inscrito, é de graça, não paga nada. E o Alô INSS é um canal exclusivo focado no público aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social e também nos servidores públicos. Tudo relacionado à Previdência Social, reforma da Previdência, brecha na lei, revisões do INSS pra aumentar seu benefício, projetos de lei em andamento que pode beneficiar ou prejudicar aposentados e pensionistas e também outros tipos de direitos e benefícios que vocês podem ter acesso junto com a sua família, eu trago aqui no canal. Então informação é poder, informação é dinheiro quando a gente fala de benefícios do governo, né? Então eu tenho algumas novidades pra trazer e por isso é importante você ser inscrito no canal pra não perder notificação de vídeo e ajudar a fortalecer essa rede de apoio que nós somos para que a gente continue lutando pelos direitos de vocês. Vocês viram que o governo fez algumas mudanças e as reformas acabam dificultando o processo de aposentadoria no Brasil, querem fazer reforma na Previdência de novo, já estão fazendo minis reformas com esses decretos publicados e vão tirando direito de vocês cada vez mais quietinhos ali e se a gente não fazer barulho, se a gente não acompanhar de perto, se a gente não falar o que a gente quer pro Brasil, o Brasil a gente vai ter que aceitar o que vier, né? Então a gente tem que fazer parte desse movimento. Então eu convido vocês a serem inscritos do canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com quem você conhece, com quem você ama, tudo bem? Bom, pessoal, essa semana repercutiu porque a Petrobras, ela reduziu o preço da gasolina pela segunda vez seguida e isso começou agora nessa sexta-feira. O preço de venda do combustível para as distribuidoras foi reduzido em 3,88% para 3,71%. Na semana passada o valor já havia sido reduzido em 20 centavos. E olha só, o preço da gasolina da Petrobras vendidas distribuidoras começou a redução agora, dia 29 de julho, sexta-feira. O valor médio do litro passou de 3,86% para 3,71% com uma redução de 15 centavos por litro, ou seja, 3,88%. É a segunda redução seguida no valor do combustível anunciada pela petroleira. O presidente Jair Bolsonaro já havia anunciado semana passada que viria mais uma notícia boa a ser anunciada pela Petrobras e está aí. Na quarta-feira da semana passada a estatal já havia reduzido 20 centavos, como eu falei, no preço médio da gasolina. E eu quero saber quanto que está o preço médio aí para vocês. Aqui em São Paulo passei num posto de gasolina hoje cedo e já estava R$ 5,20. Eu falei, olha, muito bom, né? Porque a gente estava pagando R$ 7,00, R$ 8,00 no litro, depois foi baixando, aí depois foi para R$ 6,50, aí R$ 5,95, R$ 5,60. E hoje eu achei um posto lá por R$ 5,20 e eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, será que está batizado aí esse combustível, né? Por ter baixado, assim, a gente até suspeita, né? E você aí na sua cidade, como que está o preço médio dos combustíveis? Você sentiu algum efeito? Agora eu estou esperando que toda essa redução do combustível faça efeito no supermercado, né? Porque por enquanto eu não achei nada barato. Eu acho que continuou tudo a mesma coisa. O combustível pelo menos reduziu aí, né, um pouco. Mas e a questão do supermercado? Vai reduzir também? O que você acha, hein? Vai comentando aí para mim. Quando vocês comentam, vamos lá para as notícias do que interessa. Vamos lá passar para vocês a primeira informação aqui que eu quero trazer para vocês. É sobre os indeferimentos do INSS. Por isso que eu perguntei para você se você recebeu alguma negativa do INSS em algum momento, né? Que a gente está fazendo essa pesquisa. Olha só essa matéria que saiu. E eu vou trazer uma orientação importante a todos os beneficiários da Previdência Social. Cresce número de indeferimentos de benefícios do INSS. E você sabe o que fazer após receber a negativa do órgão? Comenta aí para mim sim ou não. Muita gente não sabe o que fazer. Você sabe ou não? Qual é o percentual de pessoas que fica perdida ao receber uma negativa do INSS, hein? Qual será o número de pessoas que ficam nessa situação sem saber o que fazer? Ajuda a gente com essa pesquisa. Vai respondendo aí. Você sabe o que fazer quando recebe uma negativa? Sim ou não? Seja sincero. Responda sem medo, tá? Olha só. O segurado do INSS, além de amargarem uma longa espera para análise de seus requerimentos, né? O que leva uma média de 115 dias, tem que estar preparado para o indeferimento dos pedidos. O órgão negou mais de 1,14 milhão, milhão pessoal, de solicitações de benefícios em todo o país só no primeiro trimestre desse ano. Praticamente a metade do total de requerimentos ele negou. E segundo o 27º Boletim Estatístico da Previdência Social de maio, um outro dado aponta que de 2012 a 2018, a autarquia negava em média 3,4 milhões de benefícios por ano em todo o Brasil. No entanto, desde 2019, os indeferimentos do INSS aumentaram para 4,4 milhões em média. Especialistas em direito previdenciário explicam que o segurado tem três caminhos diferentes, tá? Três. Passa esse vídeo para todo mundo que é importante você saber as alternativas que você tem se isso aconteceu com você. E muitos dos erros do INSS, das negativas, é por erro dele, não é erro seu. E você precisa entender o que fazer, tá? Então ele falou três caminhos diferentes a seguir no caso do benefício ser negado. Recorrer no próprio INSS, tá? Você vai recorrer e vai falar o porquê você está recorrendo, porquê que você acha que você está certo, quais são as provas que você tem com base na lei, nos critérios de benefício que você atinge o benefício. Porque aí o INSS não tem argumento para negar, né? Então você tem que fazer essa solicitação de recorrer pelo próprio INSS de forma administrativa. Você pode entrar com uma ação judicial, a segunda alternativa, né? Ou você pode encaminhar um novo pedido administrativo. Fazer de novo a solicitação e inserir de repente algum documento que não tinha ido na primeira leva, enfim, para você poder solicitar, tá? É importante destacar que entre essas negativas estão pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por tempo de contribuição, salário-maternidade, pensão por morte e benefício de prestação continuada, que é o BPC Loas, né? Destinado aí a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem baixa renda. E o advogado Romulo Saraiva, ele avaliou os indeferimentos, né? Ele falou que fazem parte, indeferimentos da cultura do INSS. Mas ele pontua que essa situação piorou muito nos últimos três anos. Nos últimos dez anos, o INSS nunca negou tantos benefícios previdenciários como ele faz agora. nos anos do governo atual, né? O presidente Jair Bolsonaro. E a falta de estrutura, né, pessoal? Outro motivo para tantas negativas, segundo Adriane Bramante, que é presidente do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ela diz que é a falta de estrutura do INSS. Isso pode ocasionar análise sem o cuidado necessário, por consequência, indeferimento. A alternativa, nesse caso, é contestar a resposta do INSS em um prazo máximo de 30 dias. no Conselho de Recursos da Previdência Social, que também padece com a falta de servidores. Começa, então, uma outra longa espera. Os pedidos levam, em média, 411 dias para serem julgados. Mais de um ano, pessoal, no CRPS. Segundo dados de outubro de 2021, obtidos pelo IBDP, Os recursos podem tramitar por diferentes instâncias do Conselho, que é um órgão independente do INSS, ou seja, os recursos não serão julgados pelos mesmos servidores que indeferiram os pedidos inicialmente. Então, para agilizar a tramitação dos processos, o INSS publicou uma nova portaria, que é a 4413, no Diário Oficial da União, dizendo que o texto altera a gestão de recursos administrativos de segurados que têm pedidos de concessão de benefícios negados pelo órgão. A ideia é implementar a atividade de um robô para uma melhor instrução processual referente a esses recursos administrativos que serão dirigidos ao Conselho de Recursos. Então, a gente percebe aqui que o INSS está cometendo muitos erros e ele está aumentando significativamente o número de indeferimentos nos pedidos. Você fica a tempo, quase um ano esperando, e aí vem a bomba, né? Um benefício negado. E, às vezes, ele faz uma justificativa, sendo que você provou com o documento que você enviou, só que ele não analisou direito. Isso cabe dano moral. Eu trouxe um caso que foi julgado para vocês, por um juiz, que julgou um dano moral de 30 mil reais por causa desse tipo de situação, porque o INSS demorou, passou do prazo que ele tinha para analisar, porque é 30 dias, no máximo 90 dias, demorar quase um ano, um absurdo, e ainda dá uma resposta negativa de doer, né? Ainda mais quando o erro é dele, não é do beneficiário. Então, vocês cabem uma ação judicial com direito a dano moral. Então, é a primeira dica que eu dou aí para vocês. Vocês podem solicitar um recurso, devem, né? Até para entrar com a ação, solicite um recurso em até 30 dias na data da negativa, pelo próprio INSS, e enquanto isso, você vai entrando com a ação judicial. Tudo bem? Por causa da demora, por causa da negativa que não tem nada a ver, prova que você enviou os documentos. Então, isso daí pode te render um dinheiro de indenização justo pelo transtorno que o INSS faz você passar. Tudo bom? Bom, agora, a segunda informação, eu vou ensinar você uma dica, porque eu vejo que muitos aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social, BPC Loas, estão com dificuldade com a renda, porque a maioria ganha um salário mínimo. E eu falei para vocês que eu vou ensinar vocês a como ganhar dinheiro com a internet, começando com aplicativos que pagam há pouquinho, que aí vocês vão se familiarizando, até vocês se prepararem aí para eu ensinar vocês, de fato, a como ganhar um dinheiro melhor. O valor, quem sabe, da sua aposentadoria ou até mais com a internet. Tudo isso é possível e eu quero muito ajudar vocês a estarem inseridos no mercado digital. E o que acontece? Sabia que é possível ganhar dinheiro ouvindo música? Comenta aí para mim se você sabia. Existem aplicativos, existem sites e muitas dicas na internet sobre isso. Então, se você busca uma forma de conseguir uma renda extra, é possível você ganhar apenas ouvindo música, pessoal. É isso mesmo. Você tem um tempinho livre ou você está arrumando a casa, fazendo as coisas, consegue ouvir música. Porque música você consegue ouvir de qualquer lugar, mesmo fazendo o seu trabalho. Então, isso não impacta nem quem trabalha, tá? E isso daí te ajuda a complementar a renda para pagar as contas no final do mês. Então, por isso, tem alguns aplicativos que remuneram os usuários dispostos a consumir o conteúdo ou monetizar suas playlists. O Spotify, por exemplo, é uma das plataformas que permitem tal feito, né? Parece mentira, mas as gravadoras e músicos buscam saber se suas músicas vão agradar o público antes de divulgarem seus projetos. Por isso, é nesse momento que você pode entrar e começar a ganhar dinheiro ouvindo música, mas basta se empenhar diariamente. Eu vou explicar aqui alguns para vocês, tá? Plataformas para você ganhar dinheiro. Playlist do Spotify. O Playlist Push, Push, né? Playlist Push. Ele permite monetizar suas playlists desde que tenham pelo menos 400 seguidores. Dessa forma, o aplicativo conecta artistas aos criadores que pagam para ouvir e adicionar suas músicas na lista de reprodução. Assim, você pode ganhar entre 1 a 6 dólares por faixa. Olha que legal! Já pensou por música que você insere? E você insere de graça as músicas lá. Aí você passa para os seus amigos seguirem sua playlist. Tem 400 seguidores? Você começa a ganhar dinheiro, pessoal. Você sabia disso? Muita gente tem o Spotify e não sabe disso. E você pode ganhar em dólar. Em dólar! O dólar é 5 vezes mais que o real. Então, até 6 dólares. Imagina, você ganha 30 conto com uma música. O Current. Current é um aplicativo com mais de 100 mil estações de rádio. E ele promete remunerar usuários que escutam música na plataforma. Ao fazer isso, o tempo passado no aplicativo é convertido em pontos que serão trocados por dinheiro. Sendo assim, a Current garante que é possível conseguir até 600 dólares por ano. Olha isso! 3 mil reais aí, praticamente, na sua conta por ano. E o pagamento é feito via gift card da Google Play ou PayPal. Tem também o Hernan Bly... Eu não sei o nome em inglês. Não sei falar inglês, tá, gente? Então, me perdoa a pronúncia se estiver errada. É um site de recompensas que concede dinheiro às pessoas que escutam músicas na plataforma. Desse modo, também é possível acumular pontos ouvindo estações de rádio e, em seguida, resgatá-las no PayPal ou com presentes em lojas parceiras. Tem a Rádio Erne. Esse aplicativo, na verdade, é uma estação de rádio online. Para isso, para ganhar dinheiro com ele, é só você acessar e sintonizar na estação desejada. Assim, você ganha ponta a cada 15 minutos de escuta. Que, posteriormente, pode ser trocados por dinheiro ou cartão presente. Então, contudo, vale ressaltar que alguns serviços, como o Playlist Push, não estão disponíveis para pagamentos no Brasil. Portanto, nesse caso, é recomendado você usar o VPN para você fazer uma conversão aí do IP do seu celular ou do seu computador e você conseguir contabilizar essa grana, tá bom? Então, tá aí. Olha que notícia legal. Ganhar dinheiro ouvindo música, hein? Sabia dessa? É, pessoal. Mas agora eu quero falar do 14º salário. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre o 14º salário INSS e sobre parcela única, né? No valor de R$ 2.620,00 e sobre as datas definidas, né? Pessoal, a gente tem uma grande surpresa para vocês, tá? Uma boa notícia. Com esse decreto de estado de emergência pública, eu venho falando aqui para vocês todos os dias, agora, em agosto, provavelmente a gente tem a possibilidade de discutir sobre algum projeto que pague um auxílio emergencial aos aposentados. Alguns deputados já vão se pronunciar essa semana, segundo eu recebi informações. A gente vai acompanhar porque até segunda-feira é recesso parlamentar e na terça o Congresso volta aos trabalhos. Então, a gente vai ver já na abertura do Congresso se vai ter algum pronunciamento a respeito de benefício emergencial para o aposentado, né? O 14º salário, ele pode ter duas datas definidas aí para vocês, tá bom? Ele pode ter a data definida de ser pago ainda esse ano através de um projeto que seja um auxílio emergencial e pode mudar valor, pode mudar regra, pode mudar tudo o que você conhece do texto do projeto de lei que está em tramitação, tá? Vocês viram que a gente está assinando o manifesto junto com o senador Paulo Paim, né? E também uma entidade dos idosos que levantou esse requerimento para apresentar ao Congresso com assinaturas, pedindo urgência, assinaturas populares, né? Ou seja, do povo, para mostrar que o povo quer o 14º e pedir urgência na criação da comissão especial que o Arthur Lira designou o 14º salário do Pompeu de Matos e voltar a debater esse assunto, né? Mas também a do que está no Senado do Paulo Paim, o 3657. Não podemos esquecer desse projeto de lei que visa pagar um 14º. Mas o que que acontece? Enquanto a gente vai lutar por uma data definida, esse ano ainda, um auxílio emergencial, seja 600 reais, mil reais, mas dê um auxílio para o aposentado, para o pensionista, né? Já que está ajudando todo mundo, porque o aposentado que muitas vezes não consegue mais trabalhar não tem ajuda, não faz sentido, sendo que a maioria ganha o salário mínimo. Então o governo tem que olhar esse público e a gente vai bater na porta ali para poder pedir ajuda por vocês, tá bom? Então já começa essa data aí de definição para a gente começar essa luta, esse movimento por um auxílio emergencial para vocês. Agora, já em agosto. Uma outra informação, se o 14º salário do Pompeu de Matos conseguir avançar, criar comissão, chegar e de repente não der tempo para pagar esse ano, a data definida para pagar o 14º será 2023, tá bom? O governo poderá pagar tanto em março de 2023, igual diz o projeto, quanto no final do ano, se ele não antecipar o 13º. E se ele pagar no ano que vem e não mudar o texto do projeto, vai permanecer até 2.620. Por quê? Permanece a regra de até dois salários mínimos, tá? Então, hoje, em 2022, dois salários mínimos é até 2.424. Mas ano que vem, o salário mínimo está previsto em uma média de 1.310. Então, daria 2.620 se a data definida for para o ano que vem, tudo bem? Então, a gente vai acompanhar, já vão se preparando aí, é uma notícia muito boa, a gente vai lutar por um auxílio emergencial para vocês, que pode ser chamado de 14º, pode ser chamado de auxílio em dobro, pode ser chamado de auxílio emergencial, não importa o nome, o que importa é que paguem. E a gente vai cobrar, começando agora, já nessa próxima semana, que já entra aí a volta dos trabalhos dos parlamentares. E a gente está mais perto da eleição, então a gente tem que fazer barulho mesmo. Tamo junto? Compartilha o vídeo, deixa o like. Beijo grande e até a próxima.